Como foi a madrugada depois do caos, depois da expulsão de guimê e sapato? Bom, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação, tudo que tá rolando dentro e fora da casa do BBB23 você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, você sabe, né? Aqui é a maior cobertura do BBB23 da internet. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live, tem tudo pra você entender exatamente como as coisas aconteceram. Pois bem, ontem teve a expulsão, né? Ou a eliminação do guimê e do sapato em decorrência de tudo que aconteceu na última festa. Você acompanhou em tempo real tudo que rolou aqui no canal. Então se você perdeu, confere aqui nos cards de informação, tá? A gente fez também uma live ontem em tempo real do que tava acontecendo no programa com todos os detalhes da eliminação, da prova do líder que a Bruna venceu e a repercussão nas redes sociais. Então se você também perdeu, clica aqui nos cards de informação que tem tudo explicadinho por lá, tá? Pois bem, a Lesha, ela apareceu nos stories muito abalada assim que saiu a notícia da eliminação dos dois e depois ela voltou pra explicar um pouco melhor, dizendo que tava indo se encontrar com o guimê que ela teria fretado um jatinho pra encontrar com ele. Olha só. Agora mais calma, eu tô pegando um jato que eu acabei de fretar e tô indo pro Rio de Janeiro pra conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida. Mas principalmente, tá do lado num momento tão difícil. E aí o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Até porque são quase 10 anos juntos, sem muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volto aqui pra me abrir com vocês. Mas por hora é isso, tá? Já na casa, a Marvel falou quais teriam sido os elementos cruciais, os momentos cruciais pra eliminação do sapato e do guimê. E ela foi muito certeira. Ela disse assim, ó. Perde ter sido expulso ou foi uma mão ou algo que ele falou. Ou outra coisa, eu tinha comentado. Não acho que foi algo a ponto da eliminação, mas fiquei inculcada desde que a Lecha recebeu, né? Mandou o vídeo pra ele do anjo e falou assim, ó. Tô de olho em você. Cara, às vezes você sem perceber, pode ter o olhar ou sei lá. Pela bebida, ele tava passando e não percebia. Dessa vez, faltou respeito por uma mulher. Sobre o sapato, a gente tava botando muita pilha. Eu queria perguntar pra ela, mas o que me vem à cabeça foi que ele sentou do lado dela e botou uma coberta em cima. Eu não vi exatamente, mas eles cobriram tudo. Ele pode ter sido um usão com ela. E aí, a Dania tava por ali também, né? Começou a agradecer o apoio de todo mundo. Ela disse que vai sair com uma família de lá. O César disse que ela não tá só, que ela pode contar com eles pra conversar, pra chorar. Ela disse que se conectou com o sapato e com o Guimê, que foram pessoas legais. Que ela esteve conversando também com o Fred, que ela riu muito. Que foi muito legal tudo que ela viveu ali. Que ela sentiu o apoio de todo mundo, inclusive da Mami. E que ela vai levar coisas muito legais que ela aprendeu, que ela viveu. E coisas bonitas do reality, tá? O Fred ainda disse pra ela, pra ela não pensar que ela tem a culpa de alguma coisa. Porque ela não tem culpa de nada. E que eles vão falar isso quantas vezes forem necessárias, até ela acalmar o coração dela. E que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Foi o próprio Fred, que depois começou a falar, que a Marvela foi a pessoa que tava mais botando pilha. Que ela tava até falando, ai, sapato é mole e tal. Que foi sim, de fato, uma coisa insistente que tava acontecendo. E a Amanda também falou, ah, duvido vocês darem beijinho à rede nacional. O Fred contando que a Amanda também tava incentivando, né? E aí ele fez assim, ela virar o rosto já é um não, tá ligado? Eu não sei como foi lá no quarto, eu não tô condenando o sapato e nem passando o pano. Na hora não tive a leitura que poderia dar ruim. Até porque na hora tava você e a Amanda, disse o Fred ali pras meninas, tá? Pois bem, daí a Daniel foi até o confessionário. Ela tava muito abalada, ela tava muito mal com tudo que tava acontecendo. E aí ela foi falar com a Jefa, que é a produtora lá da Telemundo, né? E no confessionário, né, ela falou sobre tudo que tava acontecendo. E a Dania começou a se lembrar da situação dela com o Guimê. Só que ela disse que ela não queria comentar, porque não valia a pena. E aí ela perguntou se foi muito notável que o Guimê passou a mão no corpo dela. E aí a Jefa falou, tá tranquila? Que isso fique claro que não é e nunca será sua responsabilidade. E ela sim, quando o Guimê abaixou a mão, foi muito notável. E ela sim, foi bastante evidente. Ficou evidente que ele abaixou a mão várias vezes. Em uma das vezes, quando você percebe, você tira a mão. E a Dania... E o sapato também teve muita visibilidade? E ela não sei explicar. Tem um jogo entre vocês e eu prefiro que você julgue. Você vai ter a oportunidade de ver assim que sair da casa. Não me sinto capaz de julgar o que tava passando aí, porque só vocês dois sabem. Mas os produtores tomaram a decisão de que havia sido inapropriado e tomaram a decisão correta. Quando você sair, você vai assistir e vai poder julgar por você mesma. E aí a Dania começou a falar que ela recortava dessa situação e que ela nem queria comentar porque não valia a pena dela com o Guimê. Ela ainda disse assim, ó... Eu não quero que você tenha problemas aí fora, Guimê, com a sua família, com a sua esposa. Me dá muita pena. E aí a Jefa falou, você não tem que sentir culpa por absolutamente nada. Não existe nada de mal, tá entendendo? Entenda que não existe nada. O que passou não é a sua responsabilidade. O álcool não é desculpa. As regras do Big Brother Brasil são muito rigorosas e essas coisas são muito pesadas e mal vistas. Você não é responsável pelas ações deles. Eu necessito que você entenda isso de forma clara. E como você se sente? Ela perguntou. E aí a Dania tava claramente ainda com um sentimento de culpa, né? Ela disse que ficou mal pela expulsão do Guimê e do sapato porque eles têm sonhos assim como ela. E ela disse assim, ó... Eu me sinto mal. Eles, assim como eu, têm sonhos, buscam uma boa exposição. Eu me sinto mal por eles serem boas pessoas, mas foram responsáveis por suas ações. Eu entendo que no BBB protegem as mulheres e os valores femininos. Eu agradeço e dou muito valor a isso. Eu espero que tenham um melhor entendimento, da melhor maneira. Confiem em Deus que assim seja. Que entendam que toda a ação tem uma reação. Eu me senti muito triste, mas essas são as regras. Me dá tristeza saber que a minha entrada causou isso. Eu não queria que minha chegada causasse isso. E aí a Jefa disse pra Dani escutar ela mais uma vez que ela não é responsabilidade. E que ela tem que entender que o problema não foi ela. Que foi uma decisão tomada pela Globo e que eles a cataram, enfim. E que ela não tem culpa nenhuma, entendeu? E aí a Tânia, então, ainda comemorou o fato de ela não estar no paredão. E nessa conversa com a Jefa, ela fica descobrindo também o que aconteceu lá no La Casa de Los Famosos, né? E aí a Jefa falou, olha, apesar de tudo isso, eu quero te contar que tu não foi pro paredão. E ela, que bom, isso me tranquiliza. E aí a Jefa falou, você lembra que achou que ia ser indicada porque tava fora da casa? Seus amigos decidiram não indicá-la. Aí, ela também conta que a Tânia vai ir num casamento no domingo com essa diretora do programa, a Jefa, que vai indicar, então, que ela vai sair no domingo mesmo. Que era o que a gente tava conversando nas lives aqui no canal. Então, de fato, a Tânia vai sair no domingo porque elas têm pra um casamento. Ela disse, essa Jefa disse que alguém vai renovar os votos. E a Tânia, um casamento, ela, é, você tá convidada e tal. Não me pergunta mais, tem coisas que eu não posso contar. E ela é do Raulito e a Jefa, não posso te contar. E ela não inventa que eu vou só a noiva, né? Porque eu vou dizer não. E a Jefa, tem certeza? E a Tânia, não. E ela, vamos nós duas ao casamento. Primeiro, quero que você vá dormir tranquila, né? E fica de boa porque, né, já tá tudo resolvido. A Tânia ainda ficou chocada quando descobriu que o Osmel, Madison, José, Arturo, Pepe e Pathy estão emparedados, né? E aí, ela falou, Osmel foi indicado? Bom, ainda nesse bate-papo, a Tânia tentou lembrar os momentos em que ela teve com o sapato no quarto, né? E ela disse assim, eu entrei, né? Tomei drinks, não lembro. Acho que ia deitar pra dormir e ele foi na minha cama, né? E lembro que ele tentou me beijar e eu dizia, não, tipo, não, sapato, não. Mas é que eu não me lembro muito, porém, entendo a decisão dos produtores e respeito. E a Jefa, pronto, Tânia. Nossa conversa tá até aqui. E a Tânia, que eu gosto de te escutar. E a Jefa, eu também. Eu não posso julgar nada por você. Esse é um julgamento que você vai ter que fazer. Eu vou te contar. E, na verdade, não vou te contar. Eu vou te dar instruções pra você fazer sua mala. Aí, ela perguntou se elas iam junto pro México. Ela disse sim e tal. E aí, disse pra ela aproveitar pra ficar ali com os companheiros dela, essa coisa toda. Babado, né? A Tânia tava bem abalada no confessionário, tá? Bom, já na casa, o pessoal tava comentando, né? Que o Guimê vira outra pessoa quando bebe. E o Fred disse assim, ó. Jamais eu falar pra prejudicar. Mas, né? Todo do Guimê também pode ter contribuído, né, mano? E a Alface, ele quebrou o copo. E o Fred, exato, realmente ele tava agressivo. Mas é aquilo que eu falei. Ele se tornava outra pessoa. Ele não era aquilo. A Bruna concordou com o Fred com a Alface. E lembrou, inclusive, do Guimê quebrando o copo. Chutando as coisas, né? O Fred ainda questionou como é que será que tava a cabeça do sapato. Porque só de citar o nome ele já ficava nervoso. Imagina agora com tudo isso, né? Acontecendo. Bom, o Big Boss mandou eles fazerem as malas. A Amanda chorou muito. Chorou quando entrou no deserto. Ela tava, né? Muito emocionada. Eles trocaram presentes também. A Dani apresenteou a Domitila com brincos. A Domitila que foi, né? Muito companheira dela ali em todo esse momento, né? A Domitila teve muito do lado. Deu muito suporte. Falou muitas coisas importantes que a Dani precisava ouvir nesse momento difícil. E aí a Dani disse pra ela assim, ó. Eu te dou isso com amor por tua energia e por teu coração. Temos que ser fortes aqui. Eu tô te dando com muito amor. Dou-lhe com muito carinho pra que te lembres da tua amiga mexicana. E aí a Domitila agradeceu. Disse, né? Que ela foi amiga dela quando ela mais precisava e tal. Bom, já a Amanda depois tava chorando e desabafando sobre o sapato. Ela disse que sabe que as coisas continuam. Mas é só um receio sobre tudo que ele vai enfrentar aqui fora. Que querendo ou não, os muros do BBB também protegem eles do que eles vão encontrar aqui fora. E que tá ali dentro acaba sendo um ambiente muito mais seguro. E ela tava, né? Receosa por isso. Bom, quarto do líder liberado. Bruna foi lá, deu o down pra Amanda. Viu as fotos da família. Se emocionou. Mas, jogo que segue, né? E a Bruna comentou as suas indicações como líder. Mas ela se lembrou que Black e Domitila foram pra muitos paredões. Então, ela tá questionando se vai votar neles, né? E ela disse, ah, tem Black e Domitila que votaram em mim. E aí, o Fred, olha, mano. Não tô te incentivando. Mas tô sendo o seu contraponto. Toda essa conversa da Bruna com o Fred. As pessoas começaram a taxar muito o Fred de manipulador. Que ele está tentando manipular as decisões da Bruna enquanto líder. E aí, ela fala sobre isso. Sobre mandar o Black e a Domitila ou não. Porque eles já foram por muito paredão e tal. E aí, o Fred falou que, né? Você fazendo isso com o Fredão, quando todo mundo falava, ah, deixa quieto. Já foi muito. Às vezes, né? Você é um fenômeno lá fora. E quem você bota, sai. E aí, a Bruna riu. Porque ela ficou, tipo, ela é um fenômeno? Ele não acreditou, né? Aí, a Aline falou, amiga, a gente não sabe de nada. E o Fred, é, mano. Você sabia que a Lari já foi favorita do programa? Ninguém sabia e nem ela sabia. A gente só soube da pior forma que ela saindo. O que fez a Lari pra ser favorita? Tem muita coisa, mas deve ter algo específico. O Fred ainda se questionou se a Domitila pode estar forte aqui fora. E pediu, né? A confirmação das meninas. E aí, ele disse que tem hora que acha impossível ela estar forte aqui. Porque, né? Como ele tá 100% distante e tal, ele não consegue medir a distância. Mas pras meninas que estão mais próximas, eles ficam questionando se acham que ela pode, sim, né? Ser muito forte aqui fora. A Aline disse que pode. A Amanda também acha. E a Bruna também concordou. Que acham que a Domitila pode, sim, ser muito forte aqui fora, tá? A Bruna ainda contou que ficou muito incomodada com o jeito da Domitila explicou sobre as DMs da Larissa e tal. E aí, eles começaram a falar sobre o quarto branco. O Fred fala sobre o acordo que ele fez com a Domitila, que não era bem um acordo, dela desistir da prova e tals. Só que, claro, que ele contou a versão dele, né? Puxando pro lado dele. Aí, a Bruna ainda disse assim, ó. O jeito que ela contou pra você do quarto branco, ali na piscina, me causou um pouco de incômodo. E a Bruna, tipo? E ela, ah, eu senti que ela tentou justificar um injustificável em alguns momentos. Ela falou umas coisas meio nada a ver. Aí, a Lini, tá? Mas é dentro do raciocínio que ela fez, né? E aí, a Bruna disse que o lance que ela falou da Lara e das DMs, que tinha empoderamento feminino e que isso pegou muito errado. E a Amanda disse que ela quis dar essa parte do empoderamento feminino, que ela disse que a Larissa saísse e visse as oportunidades que ela conquistou, né? Depois que encontrou com o Fred e tal. Então, que ela queria virar o lance da DM pro lado do empoderamento. Que, na verdade, não tem como, né? Porque a Domitila errou feio nesse quesito. Aí, o Fred falou assim, ó. Aí, ela tá metendo o louco. Falar que a Lara vai ser dona da vida dela, fazer escolhas, beleza. Mas falar que vai me encontrar depois, ela tá metendo o louco. Bom, aí o Fred ainda comentou sobre ter comparado a Domitila à Juliette no quarto branco. E ele disse assim, ó. Pode ser que ela seja um fenômeno lá fora. Mano, eu não vou mudar agora. Eu tive uma troca legal com ela em determinado momento na prova? Tive, mas o resto foi muito ruim. Eu até falei que ela tava se achando a Julietona. E ela, não, Juliette, existe só uma. E eu, é isso mesmo. Não é você que tá se vitimizando, são as pessoas lá fora. É que eu não vejo essa jogada suja que ela tentou, né? De uma participante favorita e as pessoas passando o pano. Bom, o Fred ainda falou, né? Sobre essa possibilidade de dar um tiro no próprio pé em relação à Domitila. Que ela pode ser um fenômeno aqui fora e ele ser contra ela e por isso ser cancelado. Enfim, as pessoas não gostarem dele. A Aline ainda disse que ela é o que o Brasil tá vendo dela, independente disso. E o que eles veem é o que eles estão vivendo. Então, que eles também não tem como ver tudo. E aí, o Fred disse que se o Brasil falar que é uma Domitila, ele vai falar, putz, beleza, da hora. Só que dentro do reality, né? Não bateu com ele as ideias e tal. A Bruna ainda citou o incômodo com a Domitila depois de dizer que a Dânia podia dizer que o nome dela era Domi, né? Quando eles estavam ali na sala, a Domitila disse que a Dânia pode chamar ela de Domi. E a Bruna falou que ficou incomodada com isso, tá? O Fred ainda disse que a edição é crucial pro andamento do jogo e que a produção precisa fazer escolha sobre o que mostrar. E que isso pode influenciar muito em como as coisas estão sendo vistas aqui fora, tá? Ele disse ainda que tava com medo de ir pro paredão, só que agora ele tá mais tranquilo, menos se for uma indicação, né? Sem direito a bate e volta, uma indicação direta do líder. O Fred ainda disse que sobre o negócio da Domitila, do Black e do Facinho, que eles podem tá muito certos, mas que a torcida deles juntos tirou a Lari. Então ele acha que a Larissa saiu só porque as torcidas se juntaram pra tirar ela. Bom, depois de apontar várias grosserias da Domitila, a Bruna deu a entender que quer indicar ela pro paredão. E ela disse assim, ó, Aí a Aline falou que talvez seja, né, um motivo ou não, que se pra ela faz sentido, é um motivo então. E aí a Amanda falou que só sabe, né, só a Bruna sabe o que ela sente dentro do jogo. Bom, aí o Fred disse que a Bruna pode ser o grande fenômeno do BBB, né? Pra te ver que a visão dele é de centavos. Bom, aí a Bruna ainda disse que sobre quem ela podia indicar pro paredão, que ela fala que seria o Black Domitila. E aí o pessoal tava ali na dúvida se vai mandar mesmo, né, eles ou não, tavam falando sobre o jogo e tal. Bom, daí a Bruna começou a falar sobre a eliminação do Guimarães e do sapato, né? E ela disse assim, ó, na festa dele, mano. E o Fred foi traído na própria festa. É a maldição do líder. Bom, já no fundo do mar, o Alface e a Sarah, que trocaram até uns beijinhos hoje, também falaram sobre isso, tá? Ele disse que tava preocupado com o casamento do Guimê. A Sarah disse que também, mas acha melhor eles não falarem sobre isso pra não expor mais, no caso, a própria Lecha, tá? Bom, no líder, na hora de dormir, dormiu a Bruna e o Fred. Já a Aline e a Amanda foram pro deserto e dormiram sozinhas por lá. E a Aline ainda disse que doideira dormir só nós aqui nesse quarto, né? E a Amanda, pois é, só nós duas. Bom, foi no líder também que a Bruna contou pro pessoal que o Gabriel se declarou pra ela na festa. E o Fred chegou a perguntar se elas acham que a domitila é forte aqui fora. E como eu te disse, né, as meninas acham que sim. A Bruna ainda falou que sobraria mávela pra indicar, mas que isso seria muito difícil. E o Fred ainda falou, mas tem o Alface. Não tô querendo induzir, talvez não tenha sido sobre ele o paredão. E aí, mais uma vez, as pessoas apontam ele tentando manipular a Bruna, tá? O Fred ainda disse assim, ó, tá no top 10 circunstancialmente. Tem que pensar em quem você vai pôr e quem vai sair. Mas também, ao mesmo tempo, essas pessoas, no caso, a domitila e o Black, tão indo pro paredão com outras opções dentro da casa. Agora, elas vão pro paredão no top 10. Acho que é outra coisa. Mas também acho que eu daria uma falguinha pros dois. No caso, pro Black e pra domitila. Babado. Bom, jogo que segue. O clima na casa é tenso. Mas é claro que eu vou estar de olho. Vou te contar tudo isso muito mais sempre aqui no Já Contei. Te espero daqui a pouquinho, ao vivo, meio-dia, pra gente comentar tudo isso muito mais, tá? Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.